A Morena foi embora A Morena foi embora Não sei aonde encontrar Não sei se foi pra Bahia Ou se foi pro Ceará Depois que você foi embora Nossa casa é solidão Sobre o espelho quebrado Cagando e verou o chão A Morena foi embora Não sei aonde encontrar Ela saia de São Paulo Com destino ao Paraná Só pra jodiar No meu coração Ela trocou a passagem Emparcou em outro avião A Morena foi embora Não sei aonde encontrar Não sei se foi pra Bahia Ou se foi pro Ceará Depois que você foi embora Nossa casa é solidão Sobre o espelho quebrado Cagando e verou o chão